aqui no Porto da Barra nós estamos acompanhando o pedal do menino Salvento que saiu do Rio Vermelho deu uma paradinha aqui no farol da Barra. Hoje o passeio é especial porque está sendo feito também para uma gravação da TVE. Vou falar baixinho para não atrapalhar aqui a conversa do pessoal. Minas Alvento literalmente no vento. Minas Alvento falar baixinho porque ele está gravando ali, o Minas Alvento tem uma nota. Esse aqui na verdade são os homens das trilhas, os homens dos grandes em barra, mas hoje eles estão vindo aqui para dar o apoio ao Meninas Alvento aqui no farol da Barra. Recadinho aí para a turma da Barra que vem também para o Meninas Alvento procurar no Facebook. Parabéns. 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 Anacilia. Deixa eu ficar aqui com você. Obrigado.